Eu peguei um vídeo de uma menina, eu não sei se eu vi esse vídeo ocasionalmente, ou se alguém me enviou esse vídeo, eu sei que eu vi o vídeo e falei, pô, isso aqui, vou fazer um react. Baixei, coloquei minha voz e fiz uma enquete. A menina, cara, ela tava treinando a seminua, tá? Lindíssima, lindíssima, um corpo que não tinha defeito, linda. E eu fiz a seguinte enquete, falou, ó, pessoal, quero saber de vocês, o que vocês acham? Lembrando que, eu não tô aqui pra julgar, mas, na academia, muito frequentemente, vai lá o Roberto com a esposa. Aí o cara tá lá treinando, na frente dele tá uma menina com metade da bunda de fora, tá? Então, a minha pergunta foi, vocês acham que tá nos conformes ou tá um pouco pra mais? Coloca a sua opinião aqui embaixo na enquete. Mas eu não falei, né? Metade da bunda de fora. Falei, ó, o que vocês acham da roupa dela, né? O que vocês acham? Qual que é o ponto de vista de vocês? Lembrando que muitas pessoas vão pra academia em casais e, de repente, pode ficar uma situação... Um ambiente familiar, né? É, um ambiente social, né? Pô, você vai lá, seu moleque vai tá lá e tudo. Pô, ah, mas você vai na praia e vê um fio dental. Na praia é um ambiente pra ter fio dental. Você vai lá esperando que lá tenha um fio dental. Então tá tudo bem, certo? Na academia é diferente, né? Aí tá lá o cara treinando, a menina tá fazendo um esti, fica a bunda pra cima na frente do cara. Como é que fica a situação da esposa? Botei enquete. Alguém avisou a menina ou ela viu, sei lá, nem sei se ela me seguiu ou não. Meteu direitos autorais ali, 30 dias de gancho. Nossa, velho. 30 dias de gancho. Mas e aí, sua opinião sobre isso? Eu acho que não tem necessidade. Eu vou falar a minha opinião sobre isso é. A menina tem um corpo maravilhoso. Incrível. Inclusive, nem sei se essa menina é atleta wellness, mas ela podia ser a hora que ela quisesse. Puta, físico maravilhoso. Se ela tivesse de legging, ela ia continuar maravilhosa. Essa é a minha opinião. Você tá entendendo? Não precisa forçar amizade. Lembrando que eu sou um cara de cabeça muito aberta, tá? Eu não fico cagando regra na vida dos outros. Mas, no meu ponto de vista, é uma questão de bom convívio social. Entendeu? Então, é a mesma coisa, por exemplo, vamos traçar um paralelo? É a mesma coisa de um cara com puta, de um físico, um fisiculturista com um físico brutal. Entendeu? Ah, então vou treinar de sunga. Aí você chega lá com a tua gata, com a tua esposa, você tá lá com a tua esposa, e o cara tá lá de sunga, treinando lá, suando nas máquinas. Tá valendo? Entendeu? Ah, agora vou na praia, vou ver um cara de sunga, vai. Vai ver uma menina de fudental, vai. É uma questão de ambiente. Entendeu? Então, eu acho que se ela tivesse de legging, tava linda tanto quanto, estaria chamando atenção tanto quanto, que é realmente maravilhosa a menina. Às vezes valoriza mais. Valoriza mais, por mais respeitoso, entendeu? E eu acho que tá mais adequado pro ambiente, pra galera que tava transitando ali. Ah, eu acho que a pessoa que tá com shape foda, assim, ela é inevitável. Ela vai querer mostrar. Então, mas eu acho que tem um... O porquê não é o lugar de mostrar. Não, pode mostrar do jeito, porra. Sim, mas ela vai querer mostrar. Se ela coloca um legging e um top, barriga completamente de fora, linda, aquele puta bundão, aquelas coxas malhadas, entendeu? Cara, tá linda igual, velho. Todo mundo vai achar ela linda. Você tá entendendo? Não precisa ficar com a bunda de fora, é o que eu acho. Tendência, academia masculina. Tanto que, ó, tanto que antes do vídeo cair, eu paba... Bom, assim, eu soltei o vídeo, deu uma hora, tinha 360 mil views. Explodiu. Falei, caramba, até me assustei. Fui na enquete, 91% da galera achando que tava indevido. Tava demais. E a grande maioria da galera que me segue é homem. Pô, os homens são lá, né, velho? Você tá entendendo? É. Se eu não me engano, o meu Instagram é mais ou menos 75% dos meus seguidores é homem. Ou seja, a galera falou pro cara, não precisa... Entre aspas, não precisa disso, né? Não precisa disso não, né? Eu tomei um danço lá. É, não, é tipo assim, é a parada dessa, né? Cada um faz o que que é. A gente sabe que hoje é muito disso. Claro, claro. Mas o que a galera entende e que tem que ficar com o mesmo resultado é assim. Cara, é a melhor opção? Ó, não é. Não é a melhor opção. Pelo menos pra mim também não é. Teve um caso recente aí que deu até um... Você deve ter um mês, mais ou menos. Duas meninas treinando, assim, nível absurdo de roupa. A academia botou pra fora. Por que botou pra fora? Por que tá as duas ali querendo aparecer exagerado? Você viu? Eu vi, eu vi. Exageradamente. Cara, mas tem 30 famílias treinando aqui, cara. Você tá entendendo? É. Aí vai uma esposa, reclama. Vai outra noiva, reclama. Vai outra namorada, reclama. Pô. Sabe o que é o problema que eu vejo nisso aí, cara? O eu. Eu não tenho nada a ver com isso. Minha mulher vai chegar lá e vai brigar tanto comigo. Comigo. Aí eu vou dizer, mano, tô fazendo nada. Nem vi. Às vezes você nem viu. Às vezes você nem viu. É justamente isso. De verdade. Ah, não, mas todo mundo vê. Não, não. Às vezes não. Eu acho que a tendência é piorar, assim, sabe? Agora você tá vendo um shortinho que fizeram com a costura no meio, assim. Um shortinho, assim. Eu acho, assim, que é uma questão de adequação ao ambiente. Por exemplo, a gente não vê frequentemente uma pessoa indo de bermuda, chinele e regata na missa. Ou no culto. Opa, claro. Você entende? A pessoa tem que ter bom senso. Pô, o ambiente não é adequado praquilo, entendeu? Você se adequa ao ambiente, entendeu? 100%. E, pô, imagino se eu tivesse um físico incrível, eu não ia treinar seminu. Nunca treinei. Eu já tive físico incrível quando eu era mais jovem. Tive puta físico. Não. Treinava normal. Seu físico ainda é do caramba, mano. Ainda tá bem incrível, viu? Tô com muito carinho me rodando. Mas tô bem, mas tô bem. Mas é isso que eu falo, mano. Pra um cara de 20 anos, você dedicar, ele vai ter um físico foda ali. 20 anos, você vai chegar. Com 50 anos, você manter um físico incrível é um trabalho muito maior. Cara, nós vamos experimentar pela primeira vez. Nós vamos ver uma geração de 80 e 90 indo na academia treinar. Isso tá acontecendo já, tá? Tá. Isso já tá acontecendo. Isso nunca aconteceu. Na história antes. Primeiro que a gente nunca viveu tanto. Não vivia. Segundo, que a consciência da necessidade de uma vida saudável não era comum. A geração dos meus pais era outra pegada. Era completamente diferente com relação ao autocuidado, entendeu? E esses coroas tão dando show na academia, né, cara? Meu irmão. Os caras com o bidômen trincado. Tem a boa maromba aí. Obviamente, eu trabalho nessa questão de saúde e qualidade de vida, nessa questão fitness, né? Então, eu sigo um monte de gente do meio. Meu, o que tem de mulheres de 40, 50, 60, gatas, é absurdo, cara. Mulherada tá... Vamos falar, né? A minha esposa mesmo. A minha esposa tem 44. Ela faz 45 esse ano. Cara, tem gente que pergunta se ela tem 32, 35. Ela vai fazer 45, cara. Entendeu? Aí ela acha bom, né, mano? A mulher gosta desse. Esse é o maior elogio, né? Mas ela se cuida pra caramba. Treina cinco vezes por semana. Faz a série hora todo dia. Eu vi um vídeo da mulher treinando na academia. E o cara começou a filmar a bunda da mulher, assim. E do lado tava o marido. E o marido era policial, né? Você viu assim? Cara, mas que sem noção também. Igual eu falo. Do mesmo jeito que não precisa de umas coisas. Cara, você tá numa academia. Você vai lá pra olhar uma bunda, mano. Aí o cara foi lá... O policial foi lá chamar a atenção do cara na moral, né? Tipo, tô formando a bunda da mulher aí, né? E aí o cara tirou uma satisfação, né? Pô, o que tem a ver com isso daí e tal? Aí o cara teve que se apresentar, né? Botar num lugarzinho dele, né? Olha aqui, ó. O que eu tenho a ver aqui? Isso, cara, que eu te fura aqui. Olha o décimo dan aqui, ó. O décimo sétimo dan aqui, ó. Baixa tua bola aí, fi. É. Olha o décimo dan aqui, ó. Olha o décimo dan aqui, ó.